Vamos lá gente, no vídeo anterior a gente falou sobre os perigos de irradiação para o homem. Como eu cheguei a comentar no final do outro vídeo, esse agora sobre a irradiação para os efeitos para o armamento, a gente vai tratar basicamente de estupilhas e espoletas, que são os sistemas de iniciação dos armamentos em relação à irradiação eletromagnética. Os dispositivos eletroexplosivos utilizados podem ser deflagrados, detonar ou degradar quando expostos a um campo eletromagnético. Aí ele vai dar o exemplo, o exemplo que ele dá é a granada de chave, que é muito suscetível à indução eletromagnética. Isso vai depender de algumas frequências específicas. Então, se você for trabalhar com fone de munição, por exemplo, e estiver trabalhando com chave, ou tiver chave alimentado, é bom desligar. Aí desligar o quê? Os radares. Quando a gente desliga o radar, a gente diz que coloca, ou desliga mesmo, ou então coloca em banda em silêncio, até terminar o evento aí da fone de munição. Outro ponto interessante dessa parte da matéria é a questão da bandeira. Até a entrada do cerimonial da marinha na nossa bibliografia, essa bandeira era a única bandeira, depois da bandeira do Brasil e da PrEP, que a bibliografia falava. A gente falava assim, bandeira, a gente já sabia, é a bandeira Lima. Se você vir uma bandeira Lima no mar, significa que aquela embarcação está fazendo uma faina de munição, tá? Então, faina de munição na área, bandeira Lima no mar. Bom, a gente já falou sobre o perigo da irradiação eletromagnética para os armamentos. Agora a gente vai falar para o combustível. Mais especificamente sobre precauções de segurança, para diminuir os acidentes que podem ocorrer. O que a gente tem que fazer para precaver acidentes quando... Abastecendo, né? Trabalhando, manuseando combustível. Combustível é volátil, né? A gente não pode alimentar qualquer transmissor, radar de comunicação, nas proximidades da aeronave ou até de um veículo sendo abastecido. Quando a nossa bibliografia fala em distância, geralmente é 15, tá? 15 metros, tá bom? Tempo também, geralmente 15. O único exemplo que o tempo não é 15, que pelo menos que me vem à memória, é a do Fireboy, né? O militar que tem que ficar após a fana de incêndio, ele tem que ficar 25 minutos. O restante é 15 metros, 15 segundos, 15 minutos, tá bom? Bravo! Nunca dirige ao feixe do radar em direção da aeronave ou veículo sendo abastecido. A gente não dirige para o globo ocular de ninguém, a gente não dirige para a aeronave, ou a gente não direciona esse foco, esse feixe do radar para basicamente quase nada, só para um alvo em questão que você quer identificar. Charlie, não faça desfaça aterramento. A gente já falou no vídeo anterior sobre as questões de aterramento. Você faz aterramento por uma questão de proteção ao indivíduo que está manuseando. Qual o correto? Primeiro aterramento é na terra e depois é no equipamento. Nesse caso aqui ele está falando de aeronave ou veículo. E para retirar? Retirar primeiro você tira da aeronave ou do veículo e depois você tira a conexão de terra. Essa conexão tem que ser feita antes de iniciar o abastecimento. Agora, por que eu tenho que fazer um aterramento quando eu estiver abastecendo a aeronave? A aeronave tem um rotor que fica girando lá. Por isso que ela é chamada de aeronave de asa móvel, que é o helicóptero. Se eu tenho um rotor girando, significa que eu tenho uma espécie de fricção ali. A fricção gera eletricidade estática. E essa eletricidade estática é o suficiente para promover fagulhas. Aí você associa fagulhas com gases altamente voláteis, que já está aí no canal, os vídeos de cave. Então a gente já tem uma mistura aí perfeita. Um triângulo do fogo fechado pode ocorrer um incêndio e até mesmo uma explosão. Então a gente faz esse aterramento, é super importante justamente para que isso não venha a ocorrer. Delta, não coloque tanques portáticos de combustível perto de antena. A antena está irradiando a energia eletromagnética. Pelo mesmo motivo anterior, a gente não vai colocar um tanque de combustível nas proximidades. Porque tem tanque de combustível, tem gases inflamáveis. Agora a gente vai falar sobre o laser. Bom, esse laser é do sistema de direção de tiro, tá? É para determinar a distância e altitude e a localização dos alvos. Também descomunicação. Descomunicação. A radiação corresponde à faixa de raios ultravioleta, que é visível, e infravermelho. Nesse caso, esse feixe de transmissão de energia, ele ocorre em um feixe estreito. Mas quanto mais estreito, mais alta é a potência. E essa potência aí dessa energia vai ser absorvida quando o feixe tocar o alvo, produzindo calor. Sistemas atuais oferecem risco à visão. Bom, como eu acabei de falar, esse feixe, ele carrega uma grande quantidade de energia. Se você direcionar esse feixe ao rosto de uma pessoa, pode até cegar, porque ele vai queimar o globo ocular da pessoa. Vai oferecer queimaduras, talvez a pessoa tenha sérios problemas oculares. Só porque olhou para o feixe, ou porque o feixe de luz foi direcionado para o seu rosto. E esses efeitos, eles ainda podem ser potencializados se o indivíduo cujo feixe estiver direcionado, estiver utilizando binóculos. Binóculos são lentes, né? A gente sabe, lentes de aumento. Então, qualquer feixe de energia ou de luz que é direcionado por meio de um binóculo, ele vai ser aumentado. E a nossa bibliografia ainda termina esse contexto aí do laser, falando sobre a necessidade de manter o pessoal informado sobre os riscos e as precauções necessárias quando se usa esses feixes. Por meio de filtros e equipamentos de proteção individual. São os EPIs, né? A necessidade. E por último, para fechar esse bloco aqui de energia eletromagnética, mas ainda não esquecendo que ainda tem a parte da aeronave. A gente vai falar sobre os equipamentos que são danificados com a utilização desses feixes de energia eletromagnética. São eles, o fonoclama, os equipamentos médicos, os equipamentos de aeronaves, que a gente vai falar no próximo vídeo, e o controle da máquina, aquele que fica lá no CCM, aqueles sensores. Então, ao dirigir esses feixes, esses equipamentos podem ser danificados. Mas aí, a gente está falando de uma transmissão de elevada potência. Aí, fechando esse vídeo com um finalzinho aqui, mas não esgotando o assunto, que a gente ainda vai falar sobre as aeronaves, os perigos eletromagnéticos em aeronaves. Aí, a gente vê, nesse momento na tela, os equipamentos que sofrem dano, no caso de transmissões elevadas de potência em sua direção. São eles, o fonoclama, os equipamentos médicos, aeronaves, que a gente vai ver no próximo vídeo, e o controle da máquina, que fica ali no CCM, ali, que é um compartimento cheio de sensores que ajudam na condução do navio. No próximo vídeo, a gente vai falar de perigos da energia eletromagnética nas aeronaves. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri